Muito obrigado Quantos metros tem aqui? 19 mil 19 mil Coisas boas Estamos aqui com a vereadora Edith Sales Aqui da região Ela está acompanhando o prefeito Aqui nessa visita técnica E nesse futuro Jardim Imperador Céu Céu Imperador gente, olha que maravilhoso esse prédio Nós merecemos aqui na região Você está de parabéns Você está sempre preocupado Com a comunidade Sempre ajudando, pedindo presente Pedindo para a gente, estou à disposição Sou a vereadora Edith Sales Graças a Deus muito bem voltado aqui porque o seu apoio é muito importante E o senhor Imperador Logo a gente vai inaugurar mais um prédio Vamos ver agora O prédio é maravilhoso Vereadora Edith Sales É ela mano Dê um leque nesse vídeo Juntos É nóis Eu acho que você tem funcionamento Então a gente tem funcionamento Seja a gente com a gente com a gente com a gente com a gente É nóis